Música Não é mais uma novidade. Vias em condições precárias, mato alto, demora e falta de infraestrutura e segurança nas estações. Essa é a realidade de quem depende dos trens da supervia. Na manhã desta segunda-feira, a CPI dos trens da Alerj realizou mais uma vistoria, desta vez no ramal de Saracuruna e o que se viu pelo caminho foi o descaso com a população que precisa desse transporte. As vias permanentes, condições muito precárias, trilhos, enfim, dormentes, canaletas com muito mato, aliás, muito mato em vários trechos também, verdadeiros bosques ou mini florestas na beira da Via Férrea. Passamos para mais uma outra área com forte presença do crime, na próxima estação de Manguinhos, onde o crime tem mais uma instalação para a venda de drogas. É uma situação muito precária, o que revela a necessidade de uma mudança profunda nesse sistema, que é um sistema de transporte. É o sistema mais popular, é o modal mais popular do estado do Rio de Janeiro, mas que enfrenta um quadro divisível, abandono e precariedade. Os parlamentares saíram da central do Brasil e foram no trem de controle até a estação de Gramacho, de onde seguiram no vagão de passageiros até Saracuruna. Na estação, puderam ver de perto o abandono, com trens antigos e precários e horários que não atendem a população. São quatro horários por dia somente, trens de quatro em quatro horas. Quer dizer, a linha está viva, mas não atende mais a demanda do usuário. Tudo mostra a necessidade imperiosa desta concessão ser profundamente analisada. Está faltando claramente investimento, está faltando planejamento de conservação, está faltando melhorar a própria sinalização, porque as liberações nos semáforos, nos sinais, são via telefone celular e não por impulsos elétricos. Então, falta muito para ficar funcionando medianamente. Foram vários anos desse descaso. Gente, nesse ramal aqui, a coisa, sabe, que a gente nunca viu em plena cidade do Rio de Janeiro, em pleno Rio de Janeiro, né, poxa, você vê um negócio desse, um trem puxado por uma maria fumaça, um trem que parece de Auschwitz aqui, um trem fantasma parado ali. Então, são coisas que a gente tem que responsabilizar. O povo não merece isso, não. E ainda querer aumentar essa passagem, a gente chegou a R$ 7,00, porque a CPI saiu. De acordo com a deputada Lucinha, presidente da CPI, a comissão vai cobrar dos responsáveis a melhoria no serviço e um transporte público de qualidade e acessível a todos. Nesse relatório, nós vamos colocar com que o governo do estado assume a responsabilidade de obrigar a Supervia, de colocar esse trecho de Saracuruna até Piabetá funcionando normalmente, como também resolver o grave problema, que nós não temos banheiros, nós não temos acessibilidade nas estações. Vocês viram de perto a questão da calamidade na estação de Saracuruna, do povo aguardando o sentido de chegar até aqui. Então, a CPI tem muito trabalho pela frente. Eu espero que, até o termo dessa CPI, a Getransp e a própria, a próprio governo venha multar a Supervia por não executar o serviço que deveria executar, principalmente da conforto e qualidade do sistema de trens.